Nessa quinta aula, eu começo a discriminar, então eu começo a mandar mais longe, lugar, deitar, deitar, e reforço, eu começo a fazer variações de posições, mais longe, mais próximo, vem cá. Aqui, ó, senta, ó, vou mandar lá, tá? Lugar, vem cá, deita, tá? Muito bom, aí, babando, babando, ó, vou fazer de uma outra posição, olha só, agora eu vou fazendo uma posição, ele vai ter que ir, ó, ó, lugar, deitar, deitar, muito bom, hein, reforço sempre aqui no target, muito bom, então nessa aula, eu começo a fazer a discriminação, vou estar fazendo uma variação, mandando ele mais forte e também de posições diferentes, vamos para a próxima aula.